e eu vim mandar um salve para tropinha que tá chegando no meu canal se você se inscrever e deixar o like eu deixo você pegar no meu Bilal olhando deve ser isso aqui você quer que eu vejo né o Zina morando é o que o sabe rapaziada mais um vídeo aqui no canal da Laude hoje eu tô com mano ele vem Maria mano olha que bicho acabado mano mano olha o elizinho que acabado ó ó o olho dele mano olha isso viado meu Deus parece que fumou muita droga mano parece que usou muito olha isso mano sabe o tu pegou o bonézinho assim ó desceu o bonézinho tá falando de jeito ó salve rapaziada salve o cadê meu boné eu queria fazer essa porra aqui agora cadê meu boné mano tem condição não olá olá mano mano ele fez igual aqueles caras olha só para você ver não tem que voltar de novo olha tem uma coisa como é que ele fala aqui mano como é que ele fala e aí meu pivete tá falando de novo rapaziada eu acho que é o primeiro vídeo que só tá online né é é é é e vamos já começar do jeito certo né tropa aquele eu nunca o tozinho tropa e rapaziada é a gente a gente ficou sabendo aí ele aponta para mim ele aponta para mim né mas tipo assim ele nunca fez nada eu nunca fiz eu sou um neném ele ele é mais novo mas eu sou um neném rapaziada a gente rolou uns boatos aí umas fotinhas aí que tu tava namorando olha a cara desse fimose bicho olha a cara dele falando que ele tá namorando e ele tá de boa lá ó o bicho tá um com melão mesmo dessa idade aí a gente vai descobrir isso aí rapaziada a risada dele a gente vai descobrir isso aí não é verdade não é verdade não é verdade eu acho que ele tá muito para frente tá me avantajado tá me avantajado rapaziada então já deixa o likezão no vídeo e bora para o vídeo rapaziada vai ser simples aqui dentro do boné tem um monte de papelzinho certo mais perguntas aí né mano né polêmicas ou não e a gente vai escrever aqui tá ligado você já fez ou não e aí eu nunca menti para meus pais sobre onde estava indo eu vou eu vou eu vou na na festinha da escola só que era mentira tá vindo ver uma meninazinha tá ligado só que na época eu tinha acho que o que uns 11 anos então não podia falar que tava indo eu cheio e fui lá mas sei muito amassei muito né minha mãe até hoje não sabe pode vir para longe minha mãe não deixava eu ir mentira a mentira o caralho mas você é doida eu nunca as tuzzi mentiroso mano mentira do fimose mentira todo mundo já vai ficar mentira vai ficar mentira vai ficar mentira Temos um santinho aqui. Todo mundo já pegou. Mano, é quase impossível ninguém nunca ter pego pelo menos 2 real na carteira do pai ou da mãe. É quase impossível. É quase impossível. Quem já pegou aí digita 1. Quem não pegou digita 2 pra me ver. Quem já pegou digita 1. Quem não pegou digita 2. É quase impossível, mano. Ah, mentira, mano. Mentira, olha lá. Todo mundo digitando 1, mano. 2 real, mano. 2 real já pegou. Não, o JJ tá mentindo. Ah, mano. Acho que a gente vai ter que dar uma mudada nesses bagulhos aí. Vou ter que ler a pergunta da minha mente pra ficar um pouquinho melhor. Já, mano. Não, 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 não. Calma aí, todo mundo botou eu nunca. Eu já. Ah, o Tuzinho botou aqui já, ladrão. Olha esse fimoso ladrão. Desde pequeno aí vai crescer e vai virar um bandido, mano, da favela. Mentira, mano. Eu nunca, eu nunca. O Bach, mentira, os dois, fi. Mentira. Queria comprar aquela banhinha da escola? Tá ligado com ele. Ah, não, mentira. Não, não. Tá bom, chega de digitar aí, rebanho doente. Mano, eu quando era pequeno tinha... Já, já peguei, já peguei. Uma vez eu peguei 100 reais de minha mãe e pensei que era 2 reais. Peguei 100 reais e pensei que era 2 conto, mano. Meu padrasto deixava um monte de moeda, mano. Então já era o dinheirinho pra eu comprar linha, eu comprar pipa e ir pra escola. Gastei tudo, minha trofa. Insano. Eu nunca participei de uma briga. Eu já participei de uma briga, mano. Mano, eu nunca participei, normalmente eu apanho, tá ligado? Eu já apanhei. Já bati. Já umas duas vezes. Mas normalmente eu sempre apanho, porque eu nunca fui de brigar, mano. Mas obrigado que eu sou um homem. Mas já apanhei bastante. Eu vou brigar, mano. Eu vou brigar, velho. Mano, pior que... Mano, eu sou muito na minha trofa, eu sou... Mas eu já, eu já recusou, mano. Mas eu também já, mano. Eu nunca. Aquele amiguinho chatão, velho, tá ligado? Quem não... Mano, eu tenho até um cicatriz, velho, na boca, velho. Lembra época de escola, quando eu era pequeno, tinha uma época que a galera usava um anel, mano. Que ele tinha, tipo, um espaço de um bicho, de vários bichinhos, tá ligado? Aí tinha gente que usava de um dragão, aí tinha gente que... Mano, eu tomei um suco mais daquele anel, mano. E a radia boa, né? Como o famoso três capas, troca. Mano, futebol, insano. Futebol, insano. Eu nunca, 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 nunca. Tá cobrindo a cara do Jordan. Tá cobrindo? É bom não ver essa lenda, nem muito feio, não tem como. Vai assustar as pessoas. Mano, pega logo a braba, hein. Pô, tá demorando a gente tomar braba, mano. O cara tá tremendo, por que eu tô tremendo? Nunca fiquei um dia sem tomar banho. Hummm... Já fiquei dois dias, minha tropa, quase. Só lavava só a barriga e a cabeça, mano. É, cara, acabou, acabou. Ah, não, fiquei, mano. Já ficou todo sem tomar, né? Inclusive, passou só uma semana. Não, vou contar, já conto essa história já. Não vou contar de novo, não. Não, acontece. Olha lá. Mano, eu acho que agora a gente já pode começar a fazer perguntas. Ceboso é seu cu. Ceboso é seu rabo, filho de rapariga. Tu vem falar isso comigo, tu vê. Se é homem, fala na minha frente. Aí, atrás do celular, isso é homem, né? Mas eu quero ver você aqui, pai, né? Me chame de Ceboso aqui pra tu ver, otário. Tá meio devagar o negócio, tá ligado? A gente quer saber o que importa, né? É radicólico? Aqui é radicólico, né, mano? Tá ligado? E uma, e uma, e uma, e uma? Mano, quem nunca ficou um dia sem tomar banho aí, mano? Tá mentindo, tá mentindo, tá mentindo, tá mentindo, tá mentindo. Amanhã eu tô, amanhã eu tô, amanhã eu tô, amanhã eu tô, amanhã eu tô. Amanhã eu tô. Amanhã eu tô, amanhã eu tô, amanhã eu tô. Agora vai ter que contar a história. Eu acho que é mentira, ó, tropinha, eu vou mentir pra vocês não. Vocês falaram no chat, eu vou falar também, eu acho que é mentira. Eu acho que essa porra nunca beijou ninguém não, isso é... É fimosa. Não, não, não. Vai ter que contar a história. Mentira, é mentira. Não tem história, não tem como. É o filho do Tiringa, mano, mentindo, não dá, não tem como. Vai ter que contar. Parceiro, eu sou poucas palavras, não falo nada. Não, 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 não. Ih, conta a história aí. O dia é casado. Foi na escola, foi na escola, já faz tempo, faz tempo, faz tempo. Já tá casado, já sozinho. Tu, fala aí, tu, como é que faz? Mentira, é mentira. Eu sei que é mentira. Não tem, mano. Aquele beijão que bate no dente. Não, vou falar, mano. Ah, vou, é, mano. Não, eu vou falar, mano. Tá com o beijão, tá com o beijão. Vai, vai, Lerun. Eu nunca fiquei conhecida como Papa Kill. Ah, você, o tu, rapaziada, aqui do time o tu. Ah, eu falo. Dei capa, dei cento. Dei cento e cinquenta, dei cento. Aí pra ver a tela dele, tá ele bugando a mira, parado. Igual o novo. Obviamente, né? Vamos lá, ladrão pra caralho. MV é feito, pode ser. MV é caro 98, né, papai? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. O Lzinho tem que botar MV lança, o Jota tem que botar MV, a WM, o Tuzin, MV12, que só troca essas armas. Ah, então como é isso? Aqui só tem MVP diferenciado, rapaziada. O joelho tá entendendo, mano. E esse aqui é de K98, tu bate de K98, mano. É um doente, mano. Não tem como. Essa aqui é minha polêmica, assim. Eu nunca passei meu número errado pra alguém. Como assim? Como assim? Ué, você conhece alguma pessoa? É, eu já passei, pô, né? Logo no começo da minha carreira, né, minha tropa? Quando eu comecei, tipo assim, eu já tava meio assim. Hoje eu não passo de jeito nenhum, nem errado. Mas já me pediram aí pra não dizer. Ah, tá ficando tirado, tá ficando famoso, tá tirado. Aí eu fui fingir que passei, né? Fui passei o número errado, mano. Com dois números faltando. Mano, que responde todo mundo, normal. Mas aí ela pede teu número. Certo, certo. Não quer dar teu número pra ela. Passa errado só pra ela. Aí tu vai e passa errado pra ela. Pra mulher, não, mano. Era assim, né? Mano, quando eu comecei a ter celular, eu comecei a namorar. Aí f***, eu comecei a namorar de 17 anos. Quando eu comecei a ter condição de comprar, sei lá, bom. Tá, vou lançar bravo aqui. É, tomei no c***, rapido. Foi assim que ela lançou só um banho de chuva, meu. Bora, bora, bora. Eu nunca, eu nunca, eu nunca. Eu nunca, eu nunca. Eu nunca. I never, eu nunca. Já treinou isso aí, mas eu não tô aprendendo. Vocês viram, já posso lançar. Não, 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 não. Esse aqui você puta pelu. Aí você, aí você, aí você já levou pra falar errado. Já posso lançar bravo? Vai. Eu não vou lançar bravo aí, cara. É, não, ninguém fez. Não vai, vai. É, você perdeu a misagem, mano. É, você perdeu a misagem, mano. Vocês já pegaram ou pegaram alguma coleguinha influência? Ah, não. Não, mano. Ah, não. Não, eu nunca, às vezes ele quer pegar a menina Marvel, quer responder, eu quero. Ué? Às vezes ele quer pegar a menininha de 20 anos? Essa lenda de 14 e 13? Isso aí? É, não. Eu acho que é mentir. Eu acho que é mentir. E tu nunca pegaria, não? Como assim? Ah, pegaria, pegaria. Já pegou ou já... Não, escolhe. Já pegou ou pegaria. Já pegou ou pegaria. Mas a minha pergunta não faz sentido. Dois. Não, porra. É só uma pergunta, parceiro. Não, mas... Então, é uma pergunta. Tá em choque? Parceiro, eu sou da favela, porra. Pegaria, não. Calma aí, calma aí. Ah, o Jordan meteu essa pergunta aqui. Ele meteu essa pergunta, mas ele é casado, não pode nem responder. A pergunta tá errada. Não, não tá errada, não. O Tuzinho tava pra pegar isso cá, mano. Rapaziada, a lote só tem gente bonita, né? Troca, porra. É isso. É. A lote só tem gente bonita, mano. Fazer o quê, mano? Ainda. Eu gosto, velho. Gostou o quê? Ainda. Ah, então tu dá só... É isso que eu gosto. Tu dá só acho que tu tem a na área, John. É isso que eu gosto. Naria! 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 É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Tá em vermelhão, né? Tá bom, vou lançar a branca. Vamos lançar aí. Calma, calma, porque ele não pode ser pesado também. Vou lançar a melhor, então. Quem nunca ficou com alguma menina de Fifa aí? É, mas eu tô de boa, mano. Eu tô de boa! Vocês que tão indo a neia, mano. Não, é. Mano, tinha que ter botado o Braddock também nessa aqui. Ah, é. John, e vocês... Já aprendi até a escrever, já, mano. Vai, choque. Oh, aciona? Aciona? É, mano. Ô, Braddock. Só essa pergunta, chega aqui, pastor. Só essa pergunta aqui, chega, irmão. Só essa pergunta, só essa pergunta. Não, Braddock. Braddock, já vem... Rapaziada. Já vem, trouxe aquela line. Vem, trouxe aquela line. Pega essa aqui. Rapaziada, chamamos o Braddock aqui, né? Pra participar um pouco aqui. Dá uma sentagem. E era pra gente esplanar o tourzinho, né? Mas já que levou pro outro lado aí... Tá subindo o negócio. Tá subindo o leve aí. Então, vamos botar o Braddock aqui no meio. Ah, nem. Quem nunca ficou com uma menina de Fifa. Pô, mano. Olha na hora. Aí, ó. Tô na próxima volta. Tchau. Como que é? É, vocês já... Bota aí o Tassi. Nunca, eu nunca. Tá ficando ruim até pra mim, mano. Tem que botar com vocês. É, mano. Pode virar, mano. Já cheguei. Pode virar pra virar. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É o meio, né, mano? É o meio, né, mano? É o meio. É o meio, né, mano? Pegaram. Todo mundo pegadou, mano. É difícil. Me dá um apagador aí. Todo mundo pegando, todo mundo pegando. Ok. Bota o Braddock pra lançar um... Lança um brabo, galera. Rapaziada, já que o Braddock chegou agora... Já veio... A gente vai dar a chance dele de fazer uma pergunta também, né, mano? Já chegou respondendo, pá. Mano, já cheguei. Chegou leve, chegou leve, mano. Porque eu fui abrir só a porta pra chamar ali e já falou... Não, vem cá respondendo. Já atacaram o mundo. Quem já ficou com a menina de escritório? Já atacou eu nessa. Caraca, já cheguei na pesada. Então eu vou lançar uma mais pesada ainda. Quem aqui já ficou com duas meninas na mesma noite? Como é que é, rapaz? Isso aí é suruba, é? E ficou com duas meninas na mesma noite. E aí meu banho de chuva. Já pensou... Você já pensou... Você já pensou o Turzinho falar que já? Essa lenda? Banho de chuva tá ligado, tropa. Pera aí, eu tenho que ir... João! João! Já virou por quê, cara? Oxi, oxi, calma, oxi. Já pode... Porque é um segundo de novo, por exemplo. Ainda bem que eu sou neném, né? Pode virar? Um neném não é um neném. O neném é um neném sim. Carai, mano. Os caras tudo transude, mano. Dois moeiras numa noite. Tô tudo de onde é errado. Rapaziada, balada, né, mano. Não dá, mano. Não é, mano. Rolesada, hein. Não dá, mano. Os caras tudo surubadou, tropinha. Nossa brava, vai acabar. Eu já venci numa brava. Tá bom, falou assim. Mano, o brava aqui é polêmico, mano. Acho que eu queria ver se eu consegui. Eu nasci polêmico, seu bicho. Ah, não. Essa vai ser muito polêmica. Acho que vai pegar a mão. Caraa... Caracaa... Vai pegar a mão. Vai pegar lá, cara... Vai pegar a mão. Eu nunca tenho sido nenhuma fã. Ah... Depende. Depende. Tipo assim... Depende. Como é que eu vou saber se a minha fã? Como é que eu vou saber se todas não são minha fã? Cara! É... Ó o Bradó, que é uma maçã? Todas que eu já fiquei. Não que eu fique com várias na minha fã. Mas que eu já fiquei. Ai... Tá... Vai acabar com a base, cara! Para, para. Mano... É... Não sei, velho... Eu nunca sei... Caralho, Elizin. Mano... O Elizin mete o boné, mano. Bota o boné lá embaixo. Não dá nem pra ver o rosto dele. Parece ser um drogadinho. Imagina assim, dela ser fã e eu souber que ela é muito fã, aí é assim, que é, vamos botar esse critério, porque tipo assim... Não, muito fã não, fã! A menina ficou comigo uma vez, ela vai virar fã. Mas ela vai ter como... Oh! Oh, o Bradóco vai virar fã! É brincadeira do Bradóco? A maçã do Bradóco já tá... Mas rapaziada, eu acho que eu saí do mobile, o permulador ficou meio insano, menino. Tá soltinho, tá soltinho. Tá leão, tá leão de lado. Tá leão, soltou leão, mano. Era gatinha, agora se virou, virou poquinha. Espera aí, eu não escrevi. Eu nunca, eu nunca... Eu nunca... Ah! Ah! Para, meu parceiro! Tô com medo de se machucar, hein? Não fiquei, não, sou sincero. Olha, o vídeo vai ficando por aqui, estamos juntos. Metas de likes aí, ó. Quantas metas de likes? Mano, tá polêmico, mano. 500 mil. Polêmico demais, né? Mano, 400 mil likes. Já bateu, vou dar like não. 500. 500 eu vou bater. Mano, meio milhão, meio milhão para a parte 2. Então, ó, deixa o likezão aí no vídeo da Laude, se inscreve no canal, é isso. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.